Vai você maestro! Luiz Júnior, venha pra cá! Consultor de vinhos ou hemófilo, em nome do curso de sommelier, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Alex Filho com você, com a sua elegância, com a sua competência, com a sua grife para ensinar ao público telespectador, tudo isso que o Fagner já anuncia na sua super câmera, que consegue mostrar tudo o que está preparado para todos nós em seguida. É uma grande satisfação, é até uma honra pra mim, né? Estar mais uma vez aqui no Remaster, no Alex Filho, e contar com a sua generosidade. Contagem regressiva para o mais novo curso de sommelier que acontecerá no nosso estado. Amanhã, no Verde Green, em João Pessoa, no Verde Green, em Hotel Verde Green, fica aqui no bairro do Manaíra, e no dia 8, próxima quinta-feira, no Garden, lá em Campina Grande. Então, amanhã começa o de João Pessoa, e na próxima quinta, em Campina Grande. E tem mais uma coisa interessante. Aqui, a primeira aula aqui, em Campina Grande, é gratuita, para os primeiros que confirmarem a presença. Olha só, muito legal. Vamos caminhando ao som do nosso maestro. Já está tudo pronto, vamos. Vamos, vamos juntos, vamos juntos. O nome de tudo que é bom, você primeiro, por gentileza, que é o comandante, quase não saiu aqui, o comandante de tudo isso. Luiz Júnior, você é consultor de vinhos ou enófilo? O que quer dizer isso? Para quem não sabe, eu já perguntei algumas vezes a você, mas televisão é muito dinâmico, claro que eu sei, e também, não porque eu saiba de tudo, porque eu já perguntei, só isso. Enfim, mas o nosso público quer saber, o que é um enófilo? Enófilo é uma palavra grega, que quer dizer, apaixonado e estudioso do vinho. Consultor, naturalmente, que presta consultoria, como eu, por exemplo, a alguns restaurantes. No forno de pizza, prestei uma consultoria, fazendo o cardápio dele e a loja de vinho que ele vai inaugurar. Então, fiz uma seleção mundial dos vinhos. Forno de pizza não é aqui em João Pessoal, não é? Forno de pizza fica em Campina Grande. Campina Grande. Fantástico. Aliás, eu queria mandar um abraço para o Marinaldo Barreto. Um empresário proprietário. Grande empresário. Ok. Bom, o mundo do vinho hoje é algo sensacional, espetacular. Está chamando a atenção de tudo e de todos. Essa aqui é a verdade. Agora, as pessoas... Eu estava com você, Fagner, porque não falou? Grande Alisson. Olha aí. Agora, as pessoas, Luiz Júnior, não estão querendo fazer feio, não é? Porque é um mundo tão complexo, não é? Mágico, grande, com as histórias do vinho, ou a história dos vinhos e tudo mais. As pessoas estão com muita curiosidade, querendo saber pelo menos o mínimo, não é? É, o ABC do vinho, ou até melhor, não é? Uma coisa mais completa, mais profunda. Eu, por exemplo, não gosto da superficialidade. Você faz um curso de um dia, dois, e fica muito a desejar, uma reclamação. Eu já senti isso no passado. Então, eu faço logo o curso sommelier, que pode ser para pessoas, né? Pode ser médico, pode ser qualquer pessoa que queira ter um upgrade, né? Ter um conhecimento um pouco mais profundo, principalmente da cultura do vinho e do vinho com alimento, né? Assim também, como os alunos de turismo, de gastronomia, pessoas que ligadas a restaurante, para poder assessorar a sua excelência, o cliente, naquele momento mais importante. Agora, Andressa, eu já gostaria de ter para o nosso público os contatos de como participar deste curso de sommelier, não é? Na tela sempre, por gentileza, para que o nosso público possa interagir melhor. Tanto na hora do almoço, como nas reapresentações, nas noites e madrugadas da sua TV Master. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje, segunda-feira, no horário do almoço, e hoje, segunda-feira, à noite, já na madrugada da terça, mas está valendo. Porque o curso começa amanhã, terça-feira. Amanhã, terça-feira, para os primeiros 50 que ligarem, agendando o nome, então, participarão gratuitamente, porque é dessa forma que eu quis fazer, para dar uma amplitude maior. Tá, mas o curso é limitado, não é assim. Nós estamos na televisão, graças a Deus, a audiência da Master só cresce, graças a Deus, segundo os dados. Mas, então, as pessoas não podem ligar em 100, 200, achando que vão, não é assim. É gratuitamente para os 50 primeiros, como você colocou. 50 primeiros é uma palestra com o Data Show, falando sobre o grande painel mundial do vinho, né? E a partir de então, amanhã, já vai ser a segunda aula, para as pessoas que aderirem de verdade ao curso, né? Tá. Se comprometerem em fazer o curso. Em estar no curso para se transformarem em sommelieres. Exatamente. Aí tem 16 apostilas, tem DVDs, tem as baterias de degustação de 6 vinhos, são 30 vinhos de diferentes origens, diferentes padrões que a gente degusta nas baterias. Que maravilha! É um espetáculo à parte. Conheço muita gente que participou do curso de sommelier do Luiz Júnior e todos com um nível de satisfação elevadíssimo. Sem dúvida alguma. Parabéns, parabéns por tudo isso. Bom, agora vamos começar para valer o nosso bate-papo gastronômico com o Luiz Júnior. Vocês precisam entender, do outro lado da tela, o que é um sommelier. A gente começar, na prática, ao Luiz Júnior. Começar também apenas, só dá para começar a dar uma pequena aula aqui para vocês ao vivo na televisão. O que é um sommelier? Um sommelier profissional é que tem que entender da cultura do vinho, os 27 estilos de vinhos. 27 estilos de vinhos. Estilos de vinhos, né? E principalmente a relação enogastronômica, do vinho com o prato. Então, a harmonização, isso é a harmonização, que é a matéria do sommelier. É um profissional que está dentro do restaurante ou seja onde for, que ele vai assessorar o cliente. O cliente vai degustar um prato. Pode ser peixe, pode ser carne vermelha. Aliás, aqui tem um caráter ilustrativo justamente para a gente dar as dicas. Mas o sommelier, ele vai indicar o vinho correto para o prato correto e isso é a harmonização. A harmonização tem uma classificação, Alex. Classificação. Exatamente. O grande, grande, grande sommelier mundial, JC Biffon, ele classificou a harmonização em passiva e positiva. Passiva e positiva. Passiva é quando você toma vinho, come, toma vinho, bebe vinho e come e não há uma interação, né? A positiva, sim, é quando existe uma interação com o vinho e com o prato. Aí eu vou dizer só quatro. Por exaltação recíproca, por atenuação unilateral e por atenuação unilateral. Então, esses são os tipos de harmonizações, né? Você pode tomar um vinho muito gostoso e um prato muito gostoso e não ter harmonização. E harmonização é o quê? É quando há uma potencialização dos sabores, né? Entre o vinho e o prato. Ok, vamos começar então agora para valer. Olha que delícia, olha que espetáculo. Tudo isso de bom para vocês que estão conosco. O que você está servindo agora? Eu estou colocando um vinho que é um vinho da uva Viornier, que é macio. É um vinho... Só vamos fazer aqui o super cruz. Mas eu também quero lhe convidar... Com o Jackson, é isso mesmo, Alisson? Ok. Como já é tradicional, eu queria lhe convidar para tomar um bom espumante, para fazer o palato, né? O espumante também, ele é um aperitivo, ele dá fome. Ah, é? É. É para... E eu estou com a fome. É para abrir, é isso? Abre o apetite, principalmente os demissec. Não, e é correto para abrir também? Porque você... A gente está com várias opções, os nossos câmeras estão mostrando a todo instante, todas as opções que nós temos. São várias. Exato. Olha aí. Viva o nosso público telespectador, não é? Saúde a todos. Olha só. E os nossos câmeras passeando na agilidade do Super Jackson e Super Fagner, em todas as nossas delícias. Aí o público quer saber o seguinte, por que você escolheu começar pelo espumante, pelo champanhe? Por que? Eu acho que você está enterrando muito de vinho, viu? Porque espumante é onde se inicia, né? Fazer o palato, limpar o palato. Então vamos ensinar ao público. Quer dizer que é isso. Depois, na hora de precedência, claro, se você estiver com o grupo... Quanto do público, você me serviu, é quase uma falta de educação não ter recebido, mas só pelo público, só para interagir. Olha só. Isso. Posso colocar lá? Ou você? De fato, o espumante é um espumante de qualidade, né? Para fazer o palato. Lembrando que... Lembrando que só aqui ou aqui, não é? Em pé, aqui, né? Você já me ensinou. Aqui. Caso a gente estiver sentado numa mesa... Ah, em pé, nós estamos em pé. Isso, isso. Para ir. Ah, tá. Para tirar uma foto, né? Ah, entendi. Para tirar uma foto. Né? Entendi. Agora, mas... Para brindar. Mas aí, para brindar, mesmo que seja em pé, a gente vem para aqui, é isso? Interessante. Ok. Sua saúde. Nossa. A saúde de toda a sua audiência. E que participem do curso, do sommelier. É um curso completo, bastante forte, em 12 aulas do Pênis. Agora, tem assessoria minha, durante o ano todo. Durante o ano inteiro. Durante o ano inteiro. Ok. Bom. Ok, então. Agora, nós vamos começar a passear em tudo que você trouxe para nós mostrarmos ao público, não é? Nós abrimos aqui, não é isso? Isso. Isso. Eu trouxe alguns vinhos brancos também, porque temos uma sequência, temos uma sequência aqui de pratos que, aliás, são de frutos do mar. Certo. E começa pelo mais leve, porque a harmonização tem algumas propriedades. Você, para combinar vinhos com pratos, você tem que iniciar pelo prato mais leve, né? De frutos do mar, para combinar também com os vinhos brancos mais leves. E, em uma sequência, até, vamos supor, uma carne vermelha. Aí, com o vinho pinto mais poderoso, né? Vamos lá. Deixa eu começar por aqui. Vamos começar e você vai mandando ver na sua consultoria. Perfeito. Aqui, o que temos? Aí, nós temos aí um coquilho sanchaque, que nada mais é do que vieiras, um molho branco, ovilhado de queijo e gratinado. Então, o vieiras é um alimento leve, é um fruto de tomate também de sabor pouco acentuado. E ele pede um vinho branco. Que você já escolheu. Exatamente. Um vinho branco seco. Seco. Leve. Leve. Ok. Primeira combinação perfeita. Exatamente. Nós vamos para uma salada, né? Agora aqui, em super close. Um prato fantástico. É um prato frio, né? E ele tem camarões. Friozinho, então, ele pede um branco seco super leve, né? Ficamos nesse mesmo? Não. Aí tem que ser um frascate, um vinho italiano frascate. Mais leve que este. Bem mais leve do que este. Lá, o terceiro prato é um camarão no alho e óleo. Vamos aqui agora ao terceiro prato. Ok. Camarão ao alho e óleo. Olha só, hein? Atenção. Você faz o camarão ao alho e óleo na sua casa. Maravilhoso. Só que, se nós fôssemos agora abrir uma interatividade com o público, por exemplo, por telefone, eu tenho certeza que ia ser muito engraçado no melhor sentido da expressão. Ou seja, cada um ia dizer que com esse prato, camarão ao alho e óleo, né? Que todo mundo faz em casa. Às vezes tem uns deliciosos, né? Com os nossos talentos na cozinha, né? Que fazem muito bem feito. Agora, ia ser muito engraçado, porque no vinho, olha aí, super close pra você. No vinho ia ter uma coisa muito interessante, que seria o seguinte. Cada um ia dizer. Ah, eu sempre tomo com vinho assim. Eu sempre tomo com vinho A, B ou C. Eu só tomo vinho tinto, né? Agora o Luiz Júnior vai dizer pra você o que fazer com esse prato. Esse prato que está aí agora na tela pra você. Qual é o vinho correto mesmo. Pra você não errar. Ah, vinho branco, vinho tinto. E aí o vinho branco e o vinho tinto, meu amigo, vai de A a Z. Não é vinho branco e vinho tinto e tá definido não, né?